Ketlin faz questão de mostrar o rosto. Ela conta que o abuso aconteceu quando tinha apenas 12 anos. Era a primeira consulta com o ginecologista. Eu fui fazer uma consulta de rotina com a minha mãe. Ela entrou comigo no consultório. A gente fez a examinação. Depois ele pediu para ela sair. Eu tinha 12 anos, 12, 13 anos na época. E ele veio me mostrar ponto G, ensinar o que era ponto G, me tocando. E ele veio me falar que era para me ver história em quadrinho pornô. Começou a me mostrar link, foto, onde eu podia pesquisar, que era para eu começar a ver. E aí levantou e colocou minha mão na parte íntima dele. Ela só teve coragem de denunciar agora, aos 20 anos, depois de ver relatos de outras vítimas. O médico Nicodemus Júnior Stanislau Moraes, de 41 anos, continua preso na cadeia de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Ele é suspeito de abusar sexualmente das pacientes durante as consultas. Nós temos vítimas vindo aqui, ligando, marcando horário. Sempre são muito parecidos. Sempre, assim, o mesmo modus operandi com todas as vítimas. O advogado de defesa nega. A defesa entende que talvez possa estar acontecendo em um equívoco por parte das pacientes, tendo em vista que um médico ginecologista tem que ter um cuidado maior nessa expressão com a paciente. Igual eu falo, ele está ali na linha tênue, né? Talvez ele está ali tentando ajudar e a paciente, erroneamente, interpreta a questão de uma forma de cunho sexual. A Polícia Civil de Goiás montou uma força-tarefa para ouvir todas as possíveis vítimas. 41 mulheres formalizaram denúncia até agora. Apesar de já ter sido condenado em dezembro do ano passado por ter abusado de uma paciente em Brasília, o ginecologista continuava atuando normalmente. O juiz entendeu que cancelar o CRM dele seria muito gravoso nesse caso, porque era só uma vítima. Mas nós esperamos que com o término desse caso nós consigamos ter com o CRM em todos os estados cancelados. Além de toques inapropriados, pacientes relatam que o médico tinha o hábito de usar palavras chulas e fazer abordagens fora do consultório. Nessa mensagem que a Record TV teve acesso, o médico se oferece para testar com a paciente o método contraceptivo. Além de violação sexual mediante fraude, o ginecologista deve ser indiciado por estupro de vulnerável, já que algumas vítimas, como Kathleen, eram menores de idade. Eu não tinha noção que aquilo era um abuso. Eu demorei a entender isso, eu não tinha informação para isso. E eu fiquei com vergonha, com medo de contar naquele momento ali para minha mãe.